Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar ensinando a vocês, galera, o pessoal tem pedido bastante nos comentários pra ensinar a tirar filé de tilápia. Então, gente, o vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês passo a passo como tirar filé de tilápia, viu galera? Valeu, deixa o like, bora que bora. Então, galera, essa tilápia eu peguei ontem, já limpei ela e coloquei no freezer. Aí hoje eu tirei pra tirar o filé, que eu vou fazer um caldo de peixe. Aí, gente, eu vou ensinar a vocês a como tirar o filé dela, viu? Então, você pega aqui, galera, ó, nas costas dela aqui, ó, nas costas do peixe. Tá vendo, ó? Vem acompanhando. Vem até a próxima cabeça aqui, ó, pra aproveitar bastante a carne, ó. Aqui você vem descendo, cortando aqui, ó. Chegou aqui, galera, perto do rabo aqui, ó, separa. Agora você vai colocar ela reta aqui, ó, e vai fazendo isso aqui, ó. Acompanhando as espinhas dela, ó. Tá vendo, pessoal, ó? E vai ficando só o espinho, ó. Aí, chegou aqui, não mexe ainda não. A hora de chegar aqui agora, gente, ó, faz isso aqui, ó. Você vai furar aqui, ó. Chegou aqui, parou. Não tira agora, não. Aí a gente vai continuar aqui, ó, descendo. Aí, pessoal, só tá ficando a espinha, ó. Aí, gente, ó, agora a gente vai cortar aqui, ó. Corta bastante pra cá, pessoal, pra aproveitar bastante a carne. Aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Aqui vocês não vão perder muita carne cortando aqui, não. Aí, cortou aqui. Agora você vem de novo, ó. Mesmo processo, ó. Agora você vem acompanhando aqui, ó. Pode vir descendo. Aí, pessoal, ó, agora a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai virar ela aqui, ó, e fazer o mesmo processo do outro lado agora. Sem tirar esse lado ainda, viu? Aqui, ó, mesma coisa. Você vem cortando aqui, ó, seguindo as espinhas das costas da tilápia. Chegou aqui agora, gente, ó. Aqui vocês já vão poder cortar, viu? Mas primeiro a gente vai seguir mais um pouquinho aqui, ó. Chegou aqui, o que você faz? A mesma coisa, ó. Dá um furo aqui, ó. A faca vai sair ali, ó. Aí você vem fazendo isso aqui, ó. Pronto. Agora você vai tirar esse lado aqui e vai fazer isso, ó. É o mesmo processo, viu, gente? Do outro lado, desse lado e do outro lado é a mesma coisa. Essa tilápia, gente, ela é pequena. Ela não tem muita carne. Porque ela é pequena demais, mas... Dá pra tirar a filé do mesmo jeito. Fazendo aqui, ó. Ela vai fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Aproveitar bastante a carne. Você vai cortar aqui, ó. Aqui em cima. Cortou aqui, galera, ó. Só ir descendo agora de novo, ó. Ó, vai vendo que vai ficando só espinha, ó. E agora, chegou aqui, ó. Na barrigada, o que você vai fazer? Aqui já não tem mais carne, não, viu, gente? Aqui é só pele. Você vai cortar aqui, ó. Cortou aqui. E eu não tenho mais nada, não. Deixa eu cortar aqui pra vocês verem, ó. Ó. Acompanha que só fica o osso, ó. Isso aqui, gente, ó. Não é carne, não, viu, gente? É só pele, ó. Aí, pessoal, como é que saiu o filé aí, ó. Agora deixa eu colocar ele pra cá. Que eu vou tirar o outro lado aqui primeiro. Aí, pessoal. O outro lado já tá praticamente quase tirado. Vamos fazer a mesma coisa. Já tá cortado aqui, já, ó. Deixa eu cortar direito aqui. Agora vocês vão fazer aqui, gente, ó. Já pode cortar, ó. Agora você vem acompanhar a espinha do mesmo jeito, viu? Aí, ó. Eu gosto de ir com a ponta da faca, gente, ó. Que... Ela sai melhor o filé. E não desperdiça muito a carne. Aí, gente. Ó, chegou na barrigada aqui. O que é que você faz? A mesma coisa. Ó, deixa eu tirar aqui em cima primeiro. Aqui também já não tem mais carne, ó. Enquanto a catilapa é pequena. Você só vem fazendo isso aqui, ó. Se você não correr risco de tirar a espinha junto, galera. Você vai ter que fazer isso aqui, ó. Já pode cortar aqui, ó. Aí, ó. Só fica o espinha, galera. Isso aqui é pele, ó. Isso aqui não é carne, não. É pele, ó. Ó. Aí, galera. Pronto. Isso aqui também dá pra você aproveitar, ó. Que você quiser fazer um caldo. É... Ou então fazer um... Uma sopa, alguma coisa. Aí fica a critério de vocês aí, viu, galera? Agora vamos... Pro próximo passo aqui agora. É, gente. Não acabou não, viu? Agora vamos tirar os spins do meio aqui, ó. Você vai dar um corte aqui, ó. Tá vendo esse meizinho aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar mais perto pra vocês aí. Aqui, pessoal. Tá vendo o meio do peixe? Ficam os espinhos aqui ainda, ó. Aqui, ó. Nesse meio aqui, ó. O que que a gente vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa que fez na costela do peixe aqui, ó. Você vai fazer aqui, ó. Você vai fazer aqui agora no filé que a gente já tirou. Você vai acompanhar aqui, ó. No meizinho dos espinhos, ó. Onde é que tá esse? Você vai dar um cortinho aqui. Tá vendo questão aqui, ó. Aí você vai fazer o quê? Aqui, ó. Cortou aqui. O que que você faz? Você vem fazendo isso aqui, ó. Chegou aqui. Dá um corte. E ele vai ficar assim, ó. Tá vendo, pessoal? Só carne, galera, ó. Fala, pessoal. Finalizei os filé aqui, ó. Os caras eram meio pequenos, gente, ó. Mas ficou muito bom. Eu deixei com a pele mesmo. Mas se vocês quiserem tirar a pele aí na casa de vocês, vocês podem estar tirando também, viu? Isso aqui é porque eu gosto assim, ó. Mas ficou bom demais, olha. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem que eu traga mais conteúdo como esse aqui no canal, gente, já se inscreve. Já comentei o que vocês acharam desse vídeo. E até a próxima, galera. Fui! Fui! Fui!